Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e tem o seguinte texto Não é a vida mais que o alimento? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Vida e Posse Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura Há milhares de pessoas que efetuam a homagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência Senhoreiam terras que não cultivam acumulam ouro sem proveito guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade retém grandes arcas de pão que os vermes devoram disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio no capricho maligno ou nas doenças imaginárias até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo Não ouvides assim a tua condição de uso frutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência Não retenhas recursos externos de que não careças Não desprezes lição alguma Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência Ama pela glória de amar Serve sem prender-te Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus E que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amelhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Dentro da Fraternidade Legenda Adriana Zanotto